E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano? Hoje eu tô muito de boa, porque galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu marquei de sair com uma menina e mano, tem muita gente que comenta aqui no canal por causa dos vídeos que eu faço testando as interesseiras que é ir no encontro de Today, que é a minha moto mais velha, que é uma CG ano 87, sabe? E galera, geralmente quando eu chego nas meninas com essa moto, mano, nunca dá muito certo, sabe? Então, hoje eu vou pegar e vou encontrar com a menina, o nome dela é Fernanda e eu vou encontrar com a Fernanda, galera só que eu vou de Today. E chegando lá, eu quero ver a reação da Fernanda na hora que vê que eu não tô de XJ porque a gente tava conversando e eu chamei ela pra sair, pra dar uma volta, pra dar aquele rolê na estrada assim, sabe? E tomar um suco, que é uma lanchonete aqui perto de Londrina, que o pessoal pega e vai assim passear de moto e toma um sucão lá Eu chamei ela pra ir lá, mano, então ela tá esperando que eu vou de XJ de qualquer jeito pra chegar lá e levar ela pra dar uma volta Mas hoje o negócio vai ser diferente, eu vou de Today, eu não vou de XJ não, filho, desculpa Antes, galera, da gente ir lá, eu queria pedir pra vocês, pra gente colocar uma meta de like aqui nesse vídeo Vamos bater aqui nesse vídeo 200 mil likes É muito difícil bater 200 mil likes, então, se vocês conseguirem me ajudar deixando seu like aqui abaixo, é muito importante E quem ainda não é inscrito, não esquece, se inscreve aqui Agora eu vou lá e, mano, eu vou de Today na casa dela, eu vou de Todayzinha, mano Nossa, eu quero ver a reação dela, a hora que ela vê eu chegando com a moto, velho, ela vai ficar brava Então, eu vou encontrar com ela aqui perto até, mano, ela tá num ponto de ônibus me esperando É só chegar e levar embora, ou não, né? Vamos ver o que que vai acontecer Lembrando, galera, quem quiser comprar uma blusa ou uma camiseta do canal Você encontra aqui no primeiro link da descrição Se você quiser uma, mano, vai lá, corre e garante a sua, que rapidinho chega na sua casa Agora, chega de enrolação, né, Mike 021? Tá na hora da gente ir lá encontrar com ela e ver o que que vai acontecer Não esquece de comentar aqui abaixo a sua opinião, porque eu tô lendo todos os comentários, beleza? Então, galera, chega de enrolação e vamos lá encontrar com essa Fernanda Partiu! Bom, galera, tô chegando aqui no ponto de ônibus que ela tá me esperando Não sei por que que ela não quis que eu fosse na casa dela Mas, enfim, chegando, mano E se inscreve no canal aí, porque por apagar esse mico aqui, só eu mesmo Meu Deus Oi? Tudo bom? Ei, demorei pra chegar aqui? Demorei? Vamos aí, meu, senão vai passar uma polícia aqui, não posso ficar parado no ponto de ônibus não Vai dar multa? Ah, não vai dar não, hein? Por quê? A gente vai com essa moto aí? É, é o que tá tendo Não Eu ia ter que ser vim com a outra lá, essa daí não vai dar não A XJ? É Então, mas a XJ ficou em casa, não deu pra vir com ela Essa daí aguenta estrada? Vai que aguenta, dá 140 por hora essa moto aqui Não, mas essa daí não vai dar não, hein, meu? Mas por quê? Porque não, não aguenta nem estrada Claro que aguenta, meu, o negócio aqui corre, você tá achando que não corre? Só porque é aspecto de velha, o que que tem? Aí aqui? Não, vou não Por quê? Vai lá buscar outra Vamos nela Não, não vou Vamos? Não Você quer que eu vou buscar outra moto? Claro A gente marcou uma coisa também com essa motinha Mas você marcou comigo ou você marcou com a minha moto? Você falou uma coisa pra mim, agora você vem com outra É que não vale, né? Vai lá buscar outra lá Você quer andar na XJ? É claro Então tá, então Vai lá, tô esperando Certeza, você não quer ir aqui? Certeza, eu não vou Vou te dar a última chance de você andar nessa moto Não, meu, pode ir lá buscar outra Porque assim eu não vou nem a pau Então tá, daqui uns 10 minutos eu volto aí Vai lá, tô esperando Não vai mesmo? Derrotado mesmo, só porque é uma today Claro Meu Deus do céu Então tá, né? Lá em casa Lá em casa, ó o trampo que você tá me dando Que menina chata Não dá pra andar na estrada Não dá pra não sei o quê Meu Deus do céu Porque é andar de XJ, né? Vamos lá em casa Eu vou pegar a minha XJ fez E vai voltar ali E eu quero ver Como que vai ser a reação dela Porque Ela tá ferrada, mano Vou deixar ela longe também Vou deixar longe Longe, longe Então já eu volto aí Mano, acabei de chegar aqui em casa Entrei aqui dentro só pra gravar pra vocês rapidinho Mano, vocês viram que ela não quis ir de today Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a XJ E vou voltar lá na onde ela tava esperando Lá naquele ponto de ônibus E vamos ver se ela não vai comigo dessa vez Mano, ela subir na moto Eu vou pegar e vou acelerar com ela E eu vou bem longe E mano, vou dar um jeito nisso aí Ela vai ficar brava comigo Então, vamos lá Antes que ela desiste de mim E vamos tentar trollar essa interesseira Porque pelo visto Ela é bem interesseira Ela não quis a today Meu Deus, partiu Agora eu quero ver, galera Agora eu tô tijotão Eu ouvi A gente que vai ser a reação dela Só nem esquece Se inscreve aí no canal Pra você acompanhar os vídeos Das interesseiras que eu tô trazendo Direto Então você tem que estar inscrito Senão você não vai assistir o próximo E você se inscrever Não é a forma que eu sei Que vocês estão gostando Agora, deixa eu calar a boca Que não aí tá chegando Voltei Agora melhorou, hein Bora Então Quer tomar o suco? Você quer tomar o sorvete? O que você quer fazer? Perdi a viagem Perdi a viagem? Você acha que eu sou trouxa? Por quê? Porque você acha que eu não vejo seus vídeos, né Que você deixa as meninas Abandona as meninas, né Que vídeo? Ué Que vídeo? Tá se fazendo de inocente Não é assim? Não, mas os vídeos é outra coisa Não, você acha que eu sou trouxa? Porque eu vou ler pessoal nosso Você acha que eu sou trouxa? Agora você vai sozinha, então não vou? Nem se fosse uma moto de ouro eu ia O que que tem, meu? Não vou Agora você pode andar sozinha Vão comigo Não vou Relaxa, eu não vou fazer nada Não, você acha que eu sou trouxa, né Tá, vamos Não vou, meu Vamos? Não vou Não vou Então por que você pegou e mandou ele lá em casa? Só pra você ver como é bom Você não perdeu a viagem Pra falar que assiste meus vídeos É claro É claro Hoje eu não vou não Vamos Eu te pago um dogão Não Eu faço vídeo Mas sou bonzinho Eu pago coxinha Bora Não vou, meu Já disse Eu não vou Você tá achando o que? Você não vai mesmo? Você pensa que tem um Samuel Aprende tem alguma coisa? Ixi Pode vazar Não vai Você viu? Não acabou Não vai Não vai Não tá, então, né Vou ficar, então Até a próxima, então Não quer mesmo Não quis vir Ai, ai, ai Fudeu, mano É, vamos embora pra casa, né, mano Nossa, mano A mina assistiu os vídeos, tio Ela nem falou nada na câmera Ela é burra também, hein, mano Desculpa eu chamar de burra, moço Mas você nem Ah, mano Tá de brincadeira Como assim? Como assim eu fui trollado? Ah, mano Já não basta a namorada A interesseira Agora é ela Vamos lá Vamos pra casa, então, né, rapaziada Bora Partiu Bom, galera Acabei de chegar aqui em casa E, mano Foi intenso, hein, velho Ela tava me trollando Ela conhecia o canal Meu Deus do céu Por essa, galera Eu não imaginava Sério Eu não imaginava Tá, imaginava Talvez Que alguém poderia uma hora reconhecer Por causa dos vídeos E dar ruim pra mim Mas eu não achei que ela ia pegar Ia ter essa maldade toda De pegar e mandar Eu vir aqui em casa Pegar a XJ Voltar lá E falar pra mim Que me conhecia Mano do céu E pior que a mina foi Sangue frio Ela falou Não, não quero a Today Eu peguei e voltei aqui em casa Todo felizão Falei Agora eu vou trollar ela A hora que eu voltar Só que não E deu ruim pra mim Que merda, hein, Mike? Que merda, hein? Bom, galera É muito triste isso Deu ruim, né, mano? Nosso rolezinho hoje com a mina Mas, bom Vamos ver se na próxima aí, galera A gente encontra mais mulher interesseira Porque essa aí foi esperta, hein, mano Essa foi esperta, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece Vamos bater aqui 200 mil likes nesse vídeo Então carimba o dedo no like E comenta aqui O que você tá achando, beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando E até a próxima, hein É nóis Valeu Fui! 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 Fui!